Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O número sagrado, três vezes três das horas, abrindo um novo espaço, nos chama a prece agora. Ao nome de Jesus, perdão, seu povo implora. O Cristo ouviu a prece, sincera do ladrão. A graça foi lhe dada por sua confissão. Jesus, ouvindo a súplica, também nos dê perdão. Agora morre a morte, vencida pela cruz. Após as trevas densas, serena volta a luz. O horror do mal se quebra, nas mentes Deus é luz. A Cristo nós rogamos, e ao Pai eterno bem, com seu divino Espírito, amor que o sustém. protejam sua igreja, agora e sempre. Amém. Sejamos firmes na aprovação, Sua justiça, é nossa força. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos pratos e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminham, E restaura as minhas forças Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo com bastão e com caixado Eles me dão a segurança Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo E com óleo vós ungis minha cabeça O meu cálice transborda Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me Por toda a minha vida E na casa do Senhor habitarei Pelos tempos infinitos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Em Judá o Senhor Deus é conhecido Em Judá o Senhor Deus é conhecido E seu nome é grandioso E seu nome é grandioso em Israel Em Salém ele fixou a sua tenda Em Sião edificou sua morada E ali quebrou os arcos Despojos conquistados Despojastes os guerreiros valorosos Que já dormem o seu sono derradeiro Incapazes de apelar para os seus braços Ante as vossas ameaças Oh Senhor Estarrecerão-se os carros e os cavalos Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém Sois terrível realmente Senhor Deus E quem pode resistir a vossa ira Lá do céu pronunciastes a sentença Amém E a terra apavorou-se emudecer Quando Deus se levantou para julgar E libertar os oprimidos desta terra Mesmo a revolta dos mortais Mesmo a revolta dos mortais Vos dará glória E os que sobrarão do furor Vos louvarão Ao vosso Deus fazei promessas E as cumpri Vos que os cercais Trazem ofertas ao terrível Ele esmaga os reis da terra em seu orgulho E faz tremer os poderosos deste mundo Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Sejamos firmes na aprovação Sua justiça é nossa força Quando buscares o Senhor teu Deus Tu o encontrarás Se o buscares com todo teu coração E com toda a tua alma Na tua angústia Depois que tiverem acontecido contigo Todas as coisas que foram preditas Nos últimos tempos Tu voltarás para o Senhor teu Deus E ouvirás a sua voz Pois o Senhor teu Deus É um Deus misericordioso Que não te abandona Que não te extinguirá inteiramente Nem se esquecerá da aliança Que sob juramento estabeleceu com teus pais Meu sacrifício é minha alma peritente Não desprezeis um coração arrependido Ó Deus que nos mandastes ouvir o vosso Filho amado Alimentai nosso espírito com a vossa palavra Para que purificado o olhar de nossa fé Nos alegremos com a visão da vossa glória Por Cristo nosso Senhor Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Amém 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 Amém